A Prefeitura presta contas a quem mais ajuda a nossa cidade a melhorar. Você! Aqui, aqui, aqui tem! Tem asfalto novo na Prudente de Moraes, Maranguape, Ayrton Senna e mais 7 avenidas. Tem 56 mil alunos na rede municipal. Tem o Hospital Municipal com mais de 340 atendimentos por dia. Tem o Carnaval de Natal. E agora tem mais trabalho andando. Tem a construção de 11 novas unidades de ensino e 1.792 apartamentos na Zona Oeste. Drenagem e pavimentação no Novo Horizonte, Brasil Novo e Vila Paraíso. E vem muito mais por aí. Mais 1.600 profissionais na saúde, sendo 364 médicos. Aqui, seu dinheiro vira trabalho. Prefeitura do Natal.